A Cidade do Terror invadiu o clube Santa Rita. Monstros se espalharam por toda a parte para aterrorizar a garotada. Foi uma noite de fortes emoções e de muita adrenalina, mas que terminou muito bem, com uma mega balada Halloween. Confira como foi. A Cidade do Terror é um evento que aconteceu em São Paulo, em São Bernardo. A gente teve uma temporada de 60 dias. E aí a gente percebeu que algumas cidades deveriam receber esse evento, porque é um evento muito bacana e às vezes fica muito difícil de se deslocar da cidade até ao nosso parque. E aí o Santa Rita, junto com o Dadá e os meninos na balada, foram até na gente, conversamos, fechamos uma parceria e graças a Deus está muito bacana. E conseguimos trazer o evento. A princípio, esse ano vai ser um piloto de um dia, mas para o ano que vem a gente vai ter aí uns 10, 12 dias. O tema é luz, câmera, terror. Então ele é baseado em filmes macabros, que ao longo de muitos anos a gente foi vendo na televisão, se assustando. Então são cerca de 53 a 60 personagens espalhados pelo clube. O Rui Pilantes, bem verdadeiros. A criançada vai tomar bastante susto hoje, viu? Vai ser bem legal. Há dois anos atrás, nós estávamos com a minha família no Hopi Hari e juntamente até com o presidente, com o Caco. E passeando por lá nos brinquedos, teve a noite de terror, nós nem sabíamos quem era em agosto e acabamos participando daquele momento, dessa noite. E comecei com o Caco, pô, seria legal uma coisa dessa dentro do Santa Rita, mas o Caco não era nem presidente, eu não era diretor. E com a vitória do Caco, nessa nova gestão, eu ocupando a diretoria social, entendemos que a gente poderia trazer isso aqui, uma aposta nova. A ideia foi mais para os associados, né? Que tem uma coisa diferente para fazer. Aí a gente conta com a ajuda do Anderson para fazer isso aí, que já faz 16 anos, trabalhou 16 anos no Playcenter, como não tem agora. Aí a gente está produzindo eles na cidade. Então ele já é perito nisso, então quem monta tudo é ele, é a criatividade dele e a gente quer trazer a inovação para São José. Está espetacular. O pessoal é totalmente profissional, eles vieram com uma ideia de lançar aqui no Vale do Paraíba. É o primeiro evento que nós estamos fazendo esse ano e a ideia é realmente o ano que vem nós colocarmos três, quatro vezes mais, durante quatro, cinco dias, esse espetáculo que realmente está muito bonito. O Halloween nosso é o único Halloween do Vale do Paraíba realmente que vai ser um sucesso total. Está maravilhoso, definitivamente maravilhoso. O pessoal que está participando com a gente aqui, assustando a criançada, até os adultos se assustam. Assustam com certeza. Eu gostei muito, foi muito legal e assustador. Achei bem legal, bem montado, parece um cenário bem realista e é muito assustador. Eu achei que é uma bela ideia, teria que ter mais vezes. Eu acho que foi maravilhosa a primeira ideia que eles já tiveram no clube, que eu sou sócio há tanto tempo. E espero que tenha outros eventos também do terror nos próximos anos. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma